Música Fala, seres do Youtube, beleza? Caio aqui, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje, galera, estamos de volta aqui no GTA V para mais um mod, galera Galera, vocês estão escutando um barulho meio bizarro? Vocês devem estar se perguntando que barulho é esse, né? Escuta aí, escuta aí Escutaram só como se tivesse, tipo, uns passarinhos cantando Eu vou explicar porque que tá fazendo esse barulho, dá só uma olhada É isso aqui, galera Uou! É o speeder bike do Star Wars, galera Olha isso Caraca, que louco, mano Olha isso, galera Que muito foda, cara Olha só que nível os caras estão chegando, né? Os modders Olha só Essa... Nossa, cara, tô até... Tô chocado aqui, velho, com esse negócio Olha só Que louco, mano Vamos dar uma olhada nessa brincadeirinha em primeira pessoa aqui Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu, que louco essa... Essa bike aqui, mano Caraca Caraca Olha isso Que louco, galera Que louco Que louco Que que vocês acharam disso, galera? Comentem abaixo aí Porque, mano, isso aqui é fora do normal, velho Que os caras tão fazendo aqui Negócio flutuando aqui, ó Que louco, ó Que louco, ó Fala a verdade, galera Ficou muito bem feito isso aqui, cara Muito bem... Bem desenhado Essa... Essa... Bike aqui do Star Wars Pra quem não conhece, dá uma conferir É só buscar lá Speeder Bike lá, Star Wars O Star Wars Speeder Bike, tanto faz Vocês vão ver... Essa mesma imagem... Essa mesma... Igualzinha, assim Do jeito que tá aqui Vocês vão ver lá Vocês podem ver que vai tá muito igual Até as ventoinha Os... Seria os... Tipo um turno, né É o que faz o... A moto andar, né São essas... Ventoinha que ficam aqui na... Nas partes Aqui é tipo uma turbina, né É uma turbina Que fica na... Fica ali na... Na... Na moto lá No... No filme, né Caraca Muito legal, né Galera Bom, galera Queria mostrar pra vocês aqui Mais esse mod aqui Da... Speeder Bike Do Star Wars Aqui Muito top Esse mod aqui Nossa Eu gostei muito Gostei pra caramba Disso aqui Ficou muito legal mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de avaliar o vídeo Clica no gostei E adicionar no vídeo Os favoritos Muito obrigado a todos Que assistiram, galera Que estão acompanhando aí O canal Não esqueça de conferir Os outros mods O... Link da playlist Tá sempre no... Na parte superior direita Aí do vídeo Beleza Só clicar aí Que vão aparecer Os outros vídeos Pra vocês conferirem Beleza Se você não for inscrito Cara, se inscreva aqui no canal Clique em inscrever-se Aqui embaixo Beleza Que são dois ou mais vídeos Todos os dias Aqui no canal Beleza Então é isso aí Galera Vou ficando por aqui E tchau Até o próximo vídeo